Agora, no programa Tribuna Livre, em entrevista. Muito bem, Leila, seja muito bem-vindo ao programa Tribuna Livre. Um prazer grande de recebê-la aqui mais uma vez. Você já esteve aqui em outras oportunidades e é muito bom a receber. Muito bom dia para você. Bom dia, Álvaro. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui junto com você nesse programa de credibilidade para todos os miguelenses e para todas as cidades circunvizinhas de São Miguel. Então, parabéns pelo seu programa e obrigada pela abertura da sua casa aqui a nós do Colégio Nuno Nila Machado. É um prazer muito grande recebê-los. Lembrando que o programa Tribuna Livre é transmitido pela 99,5% pela Atlântica FM e aí a gente atinge mais de 60 municípios alagoanos. E, claro, também pelo nosso canal no YouTube, aí qualquer pessoa pode acessar no Brasil e no mundo. E também pela nossa página no Facebook, onde você que está nos ouvindo pode também assistir ao programa, que a gente é um programa de rádio e também é um programa de TV. Mas vamos ao assunto que é interessantíssimo. O que é? Eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores, o que é a Feira Nordestina de Ciência e Tecnologia. Bom, foi uma honra participar dessa feira. A feira é a Fene City. A Fene City é uma feira que já está na 19ª edição, são 19 anos já, acontecendo no Recife. E essa feira já tem um caráter internacional. Ela é do Instituto Princípio do Saber. Esse instituto, ele montou, começou pequenininho, e hoje é uma feira que se expande e recebe alunos e alunas de várias cidades e de até outros países. Então, estiveram lá mais de 300 equipes de diferentes locais, e nós, do NUNILA, participamos. Representando a Lagoas, no caso, não é? Me diga uma coisa, foi em Recife, Pernambuco? Foi em Recife, Pernambuco. Então, pessoas de outros estados do Nordeste, outras equipes também participaram? Também participaram. Certo, importantíssimo isso. Como foi aí a participação dos alunos na feira? Olha, esse projeto, Álvaro, ele começou no primeiro semestre desse ano. Então, todos os anos, a gente está agora fazendo esse trabalho de cunho acadêmico, certo? E muito importante. Por quê? Porque é preciso incentivar a pesquisa. O nosso estado, o nosso... Alagoas. Alagoas. E o Nordeste, a nossa região, é um dos que menos produz artigos científicos. Os indicadores, eles ainda estão avançando, mas precisa de um incentivo. Então, nós, no primeiro semestre, nós fizemos o quê? Nós fizemos todo um trabalho com nossos alunos para incentivar a pesquisa. Então, agora, no final de agosto, nós fizemos a culminância desse projeto, que foi a nossa Feira de Ciências. No primeiro semestre, eles vão, preparam, escolhem os temas, as equipes. E aí, na feira, ele tem a oportunidade de apresentar os projetos. Isso. Nós apresentamos o projeto. E os alunos apresentam os projetos. E os melhores é que a gente escreve para essa feira. E que a gente, assim, escreveu. Os professores foram em busca de escrever os nossos alunos a partir desse tema, de um tema relevante. E foi fantástico, porque ir para Recife, vivenciar essa experiência, aprender... Compartilhar com outras pessoas, compartilhar outros conhecimentos. E estar junto e trocar ideias com outros alunos é uma experiência fantástica. E nossos alunos representaram, literalmente, o município de São Miguel. Levaram a bandeira, levaram a bandeira do Estado, a bandeira de São Miguel, porque nós somos a única equipe miguelense, esse ano, a participar da Fene City. E ganhamos. Que bom. Trouxe aí um prêmio. Quantos alunos participaram desse grupo? Foi um menino e seis meninas. Sete, um grupo de sete alunos que representaram tanto a escola como o nosso município e o Estado de Alagoas. Isso. Muito bem. Já nessa primeira participação, que foi a primeira participação de vocês, e pelo seu entusiasmo, estou vendo que vão ser várias participações. Com certeza. Acredito que todos os anos vocês vão participar. Então, já dessa primeira vez, como você citou aí, mais de 300 equipes participando, e vocês conseguiram trazer prêmios? Fomos para o pódio. Olha que bom. Fomos para o pódio. Em uma das premiações, a nossa equipe ficou em quarto lugar. Quase. Quase. Chega lá. Quase chega lá. E, na premiação principal, nós ficamos em terceiro lugar e ganhamos a medalha de bronze nessa feira. E o mais importante de tudo é que fomos convidados, o colégio foi convidado a participar da Feira Internacional de Ciência e Tecnologia do Peru. Vai ser realizada no Peru. Que vai ser realizada no Peru no ano que vem. E aí a gente está... se preparando. Se preparando. Vamos correr atrás. Precisamos do apoio dos miguelenses para levar esses alunos. Porque o conhecimento abre as portas para muitas coisas. E o nosso município tem que estar na vanguarda sendo exemplo em tudo, inclusive no mundo acadêmico. Claro, claro. E a gente sabe disso. Se der em qualquer área, se você der a oportunidade, se você der as condições, a gente tem aqui a matéria-prima, a gente tem as pessoas que vão correr atrás. Se for no esporte, a gente tem excelentes esportistas. Se for na área de cultura, você tem aqui cantores, compositores, poetas. É só a gente incentivar. É só se unir, poder público municipal, poder público estadual, federal, as escolas particulares, as empresas. Se a gente se unir, olha, São Miguel tem muita coisa boa para mostrar. E já mostra em vários cenários. Eu não tenho dúvida também que nesse de ciência e tecnologia, e que bom a gente saber que uma das escolas mais tradicionais da nossa região, eu estava dizendo aqui ao Bruno, eu tive o prazer de... Meus filhos estudaram lá, meus netos hoje estudam lá. Alguns já terminaram, o Lucas já terminou, está fazendo direito e concluindo. O Rafael, em veredor pela área empresarial, tem a empresa dele, já está casado, eu já sou bisavô. E eu quero que a bisneta venha também para cá, para São Miguel também, se possível, vai ser também, talvez, quem sabe, um aluno do Nundila. Mais alguma coisa, você gostaria de acrescentar? A perspectiva para o próximo ano também é de levar um grupo maior para essa feira. O que você faria, diria, para concluir? Álvaro, eu gostaria de agradecer aos professores, professora Geilma, que é a nossa professora de Física, e o professor Carlos Wilker, que foram os professores que encabeçaram essa equipe. E a nossa equipe docente, todos os professores, as nossas coordenadoras, certo? E todos os nossos colaboradores, enfim, todo mundo. As pessoas que nos deram patrocínio, que o nosso prefeito, pessoas do comércio que abraçaram. Os alunos fizeram rifa, correram atrás. Então, houve toda uma trajetória aí muito bonita. E a gente quer agradecer. E quer agradecer o espaço e dizer que o Nundila, ele trabalha incansavelmente. Temos muitos projetos, muita coisa boa dentro da nossa escola acontecendo. Quem tiver mais interesse é convidado. estamos de portas abertas para receber e dizer o quanto a gente é feliz de ouvir você falando dos ex-alunos, que são seus netos, seus filhos. A minha princesa já está lá, termina esse ano, não é, Clara? Termina esse ano, futura médica. Clarinha, já estamos profetizando aqui, viu, Clara? E, assim, quantos ex-alunos, não é, Bruno? A gente tem. E bons. Alguns, não é? E profissionais maravilhosos são frutos da nossa escola, desde médicos a enfermeiros, advogados, professores. Então, assim, a gente é muito feliz em dar tantos frutos para São Miguel e para o mundo. esse resultado é fruto de uma história que vem aí, passando o tempo e já estamos indo para o centenário. São 100 anos de história, quase, não é? E vamos fazer festa, viu? Conto com a sua presença e com a sua parceria. De sempre. Muito obrigada. Obrigada. A gente é que agradece a presença, as portas aqui estão sempre abertas. Tudo que for bom para o nosso município, para a nossa região, o Tribunal Livre abraça. Então, isso aí é um incentivo, incentivo à cultura, incentivo à tecnologia, incentivo à instrução. Conte aqui com a gente, está bom? Obrigado pela sua presença.